Ação! Eu adoro fotografia. É uma sensação única. Um poder único. Tá, menudo. Valeu. É, ok, eu falo só mais que ficaram boas. Eu vejo bem isso. Não parece que eles gostaram, mas... Eu vejo que eles gostaram. Galera, eu chego. É só pegar o que ela ensinava. É, vai ficar com... É claro que eu ficava aqui pessoal. É, olha só. É claro que eles gostaram de comer. Você vai comer. É, e agora tem que comer. É muito legal, é muito legal. Não tem que ter ver o que eu não entendo. É muito legal. Tem que ver se vai ensaiar! Beleza? Ação! Beleza? Dani, acho que você pode me olhar, ele e o bicho, o que é o cheiro? Não é? Não é? Quarta! 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 Se ela criei, estou no meu formado, né? Rebrado! Brado! 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 Sai daquela pra essa! Não, essa é a minha cabeça não tá! Lá termina! Tchau! I said, are you gonna be my girl? Silente, então! A gente vai passar uma vez! É um espaiado, ó! Pensa aqui! Assim! Como assim? Não, mas tá com a mão abaixada! Vai, vai! Ele tá ficando assim e ela tá com a mão abaixada! Tranquilo! Ok! É! Calma, e aí! Sim, isso! Obrigado.